E a gente começa essa edição do Jornal do Mediá falando de educação. Na realidade, educação é o que muita gente está precisando, né? Mais especificamente sobre educador. Sabe por quê? Os jovens têm tido cada vez menos interesse em seguir a carreira de professor. Pelo menos é o que diz uma pesquisa do Ministério da Educação, que apenas 2% dos alunos do ensino médio querem seguir essa profissão. Pois é. Apesar disso, a carreira de professor ainda é a paixão de muita gente. Vamos ver. Mãe de 5 filhos, a Simone trabalha como diarista. E ela pega no pesado, tem faxina todos os dias da semana. Mas as clientes já sabem, ela só trabalha durante a manhã. À tarde, o compromisso dela é na sala de aula. Simone cursa o magistério em Itajaí. Está estudando para ser professora. É o que eu imagino para o meu futuro. Ser professora, né? Trabalhar, poder ensinar o que eu estou aprendendo aqui no meu dia a dia, né? Mas enquanto a Simone sonha em ser professora, entre os jovens do ensino médio, a profissão não tem sido uma opção de carreira. É o que mostra uma pesquisa do Ministério da Educação, que afirma que só 2% dos alunos que cursam o ensino médio querem seguir esta área. Agora a gente vai entrar em uma sala do segundo ano do ensino médio. Pessoal que já está pensando aí em que carreira seguir. Vamos lá. Com licença, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Queria saber se alguém por aqui tem interesse em seguir carreira de professor. Não? Sem chance? Ninguém? Hoje os professores ganham muito pouco. E os alunos hoje também estão um pouco desinteressados. E a falta de interesse pela carreira de professor já tem causado transtorno. Nós tivemos aí 3 meses sem professor de matemática, né? E nós tivemos até que solicitar a supervisão que colocassem as meninas do magistério, né? Para estar trabalhando aquele conteúdo, né? E até pais que se ofereceram para virem à escola. Especialistas dizem que a solução para mudar esse cenário é melhorar a formação e o plano de carreira dos professores. A universidade, ela oportuniza que os alunos vivenciam outros aspectos além do ensino. E com isso qualifica para ele ter uma melhor atuação profissional. Uma das coisas que a Ana falou aí na reportagem é justamente que talvez o que está motivando os jovens a não escolherem é porque falta um pouco aí de cuidado na formação dos professores e também carreira, né? Agora não é só isso não. Carreira você quer dizer também salário. Salário, mas também, com certeza, todo um reconhecimento desse profissional numa sociedade, num contexto social, tem muito a ver com essas escolhas. Agora, o interessante é que esse dado do Ministério da Educação aqui não reflete diretamente, porque na Univale, esses são dados extraoficiais de que a procura pelos cursos de pedagogia, por exemplo, que formam diretamente o professor, continua e aumentou, inclusive, né, Graciela? No ensino básico, fundamental e médio, muitos professores, às vezes, não seguem nem carreira, porque têm medo até. É, sem dúvida. Das responsabilidades que eles têm, em contrapartida, não é o mesmo que acontece com os alunos, por exemplo.